E olha só que legal, mais uma vez estudantes de Votuporanga são os únicos representantes da América Latina em um concurso de robótica. A realização é por meio de uma organização não governamental dos Estados Unidos. E os votuporanguenses já estão com tudo pronto para a próxima fase da competição. Olhares atentos aos últimos detalhes. Esses alunos fazem parte de uma das duas equipes da cidade selecionadas para a próxima fase da competição internacional de robótica. A equipe vencedora ganha uma viagem para o Havaí, mas o maior prêmio o grupo já recebeu, estar entre os melhores do mundo. É um evento que trata de ciência e tecnologia. Esse evento é apoiado por uma ONG, ele foi desenvolvido por uma ONG, uma instituição não governamental, sem fins lucrativos. O objetivo principal é a preocupação do homem com a Lua. Por que o homem deveria retornar a Lua para o bem da humanidade? Então, nós no primeiro momento competimos com 300 equipes e as ideias mais significativas seriam eleitas vencedores na primeira fase e na sequência iriam para esse momento final, que é a fase final. Os temas que as duas equipes elaboraram dizem respeito ao futuro da raça humana, o dia em que teremos que olhar para a Lua para salvar a humanidade. Hoje em dia, né, guerras, várias coisas, desastres naturais, a raça humana está se extinguindo, está acabando com o mundo. Então, pensamos em guardar DNA, assim, material genético, guardar em um local e enviar para a Lua. Que, assim, se um caso e algum dia a raça humana entrasse em extinção, algum ser alienígena inteligente viesse até a Lua e poderia recriar a nossa espécie. Já a outra equipe pensou em evitar a extinção. Imagine você que hoje, porventura, surge uma praga que acabe com a vegetação do planeta. Como é que nós lidaríamos com isso, né? Não se cria uma vacina de um dia para a noite, enfim. Enfim, eles imaginaram, essa outra equipe imaginou em criar um banco de sementes na Lua, com sementes saudáveis do maior número de espécies possíveis de vegetação. Na disputa estão outras 23 equipes do mundo todo. Na primeira fase, os alunos tiveram que fazer um vídeo e foram aprovados. Depois disso, receberam um kit com materiais para montar o cenário, que imita a superfície da Lua, além de equipamentos eletrônicos para fazer um robô. As peças parecem um quebra-cabeça, mas nem tudo é só diversão. Enquanto trabalham no projeto, eles colocam em prática várias disciplinas. Hoje em dia, a robótica está cada vez mais presente na escola, no Brasil todo. E para que você entre na robótica, você tem que se dedicar em matemática, uma coisa que, assim, usa bem aqui, né? Matemática, engenharia, tecnologia e principalmente o inglês, porque o nosso concurso é dos Estados Unidos e lá fala, assim, em inglês, né? O idioma de lá. A gente tem que estudar bem inglês, porque se a gente passar dessa fase, a gente vai para lá, né? A gente tem uma entrevista com eles e a gente tem que falar o inglês para que a gente consiga se comunicar. Ah, é muito bom, muito legal. Também, tipo, a primeira fase, nós percebemos que tudo que nós fizemos valeu a pena. Tudo desde o começo, todas as nossas pesquisas, nossas experiências, tudo que nós montou, tudo que nós aprendeu, tudo valeu a pena para essa nossa experiência. O robô montado pela equipe já está pronto e as missões programadas, como em uma verdadeira missão espacial. Eles tiveram que estudar a respeito de todas as características da Lua, qual é o objetivo das missões, para que tudo se encaixasse, para que tudo tivesse uma lógica. Então, imagine você, na cratera lunar hoje existe água congelada, é feita extração de gás hélio da superfície lunar. Então, tem alguns fatores que eles tinham que ter isso em mente, bem claro, para poder participar nesse segundo momento. Eles vão elaborar um vídeo de até quatro minutos, cada equipe, e encaminhar isso para os Estados Unidos. E a próxima etapa do concurso acontece nos dias 6 e 12 de agosto. As duas equipes classificadas participarão de uma entrevista por vídeo ao vivo com os jurados nos Estados Unidos. Boa sorte às duas equipes. Boa sorte às duas equipes.